E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All-Star e como eu havia prometido, eu ia fazer um vídeo falando sobre o Reviving Hell Dungeon a masmorra do inferno renascido que vai ser removido do jogo já que eles detectaram que não existem personagens suficientes para poder completar todos os 70 níveis, especialmente após o nível 50 Bom, se a gente vier aqui nos lutadores por um momento e dar uma checada aqui nos personagens que são capazes de chegar nesse nível dá pra ver que tem personagens suficientes sim mas a questão é, nem todo mundo tem como manter os personagens evoluídos dessa forma já até o nível 70, é difícil tem personagens aqui, por exemplo, como os meus aqui que estão travados no 40, do 30 pra baixo então esses personagens não vão ter chance alguma de sobreviver mesmo a não ser que você tenha certos personagens que possuem bastante dano elemental como é o caso da Ivy aqui, né? Como vocês podem ver, eu já vejo direto pra minha tela de cartas aqui vocês estão vendo que eu estou usando a carta do Tekken, né? e duas cartas de cooldown nela não é esse set que eu uso originalmente mas as duas cartas de cooldown aqui são importantes por quê? Porque as habilidades dessa Ivy são muito fortes ela foi uma personagem gratuita durante a colaboração de Sokalilu 6 ou seja, é possível deixar ela no Despertar 5 e consequentemente mais pra frente deixar ela no Despertar 7 e o que faz ela ser uma personagem incrível é essa primeira habilidade aqui Tripping Ivy EX, né? que ela causa um dano equivalente a 1342% do ataque ao inimigo usa pra aumentar o ataque em 250% por 10 segundos e causa o dano de escuridão equivalente a 350% do ataque a todos os inimigos a 0,3 segundos por 12 segundos essa habilidade aqui é a salvadora da pátria pra quem tá tendo dificuldade de passar o Revive in Hell Dungeon você não precisa ter a Ivy em Despertar 7 basta ter ela evoluir até o Despertar 1, eu acho, 2 ou 3 no mínimo que já dá pra passar todo o Revive in Hell Dungeon do primeiro andar até o 70%, né? basta ter essa habilidade aqui lógico que cartas podem até ajudar cartas que aumentam o dano de escuridão especialmente ou então pedras que aumentem o dano de escuridão também vão dar mais dano ainda e tornar o negócio mais rápido mas aqui eu tô usando o básico do básico, né? acho que duas cartas de cooldown aqui sejam suficientes pra isso e outro personagem que eu também estou usando pra essa demonstração é o próprio Iori XV que é um personagem já mais recente como vocês podem ver aqui eu tô usando o 7 do Rugal nele, né? que tá todo despertado aqui como o Iori é meu personagem favorito ele tá melhor trabalhado, se dizer mas também tô usando duas cartas aqui de cooldown nele o Iori, ele também possui habilidades que ajudam a passar o Revive in Hell Dungeon sem sofrer muito com questão de dano, né? como vocês podem ver aqui, ó essa habilidade aqui especialmente a... essa daqui ela funciona bem pra matar os inimigos mas ela é um tanto que perigosa já que o ataque permanece no ataque e ela é teleguiada ela vai seguindo os inimigos na tela né? que é isso aqui essa habilidade que usa 1.018 Shiki Yashiori Máximo, né? que você tem que... causa dano equivalente a 2.006% do ataque ao inimigo usa para aumentar o ataque em 80% por 8 segundos aumenta o dano recepido pelo alvo em 27% por 10 segundos ou efetiva a habilidade e aplica blackout em todos os inimigos por 12 segundos e causa dano descuridão equivalente a 400% do ataque a cada 0,3 segundos e reduz o poder em 2% é uma boa técnica mas como eu disse, ela é perigosa ela é teleguiada então se você atinge e jogar ela pra um canto ela vai atrás do inimigo e se atinge um inimigo que não deve ser atingido ele vai morrer, né? que nem sempre acontece e a outra habilidade que ele tem que dá pra usar com mais segurança é a 212 Shiki Kotsutsuki In que causa dano equivalente a 1.400% do ataque ao inimigo é usado pra aplicar a chama infernal a todos os inimigos por 12 segundos causa dano de queimadura equivalente a 350% do ataque a cada 0,3 segundos e reduz a taxa crítica em 30% e a defesa em 80% 90% de chances de redefinir o tempo de recarga da Shiki Yashiori carregado ao efetivar uma habilidade e aumenta o dano crítico em 90% por 10 segundos ou seja, essa aqui é a segunda habilidade mais segura e recomendável beleza? a gente já viu aqui quais são os protagonistas desse vídeo será Yoriraivi e vamos aqui pro Inferno Renascido vamos lá como vocês podem ver eu estou no patamar 62 o máximo que nós temos aqui é até os 70 então todos vão ter que correr contra o tempo quem não terminou isso aqui ainda vai ter que correr até os 70 antes do tempo acabar vai ser na próxima update sem ser nessa agora da Sherman e do Chris mas depois da Sherman e do Chris eles vão remover esse dungeon aqui então tem um tempo bom aí pra poder fazer isso aqui é um evento que é meio tedioso porque você vai repetir as mesmas coisas várias e várias vezes é meio tedioso é meio cansativo mas se você fizer pelo menos os dois por dia acho que dá tempo de terminar tudo beleza? pelo menos aqui onde eu estou com 62 fazer dois por dia acho que já está no bom tamanho a não ser que você tenha muita paciência pra fazer tudo de uma vez só numa tacada só mas beleza né? vamos começar aqui como vocês podem ver eu tenho um time aqui preparado pra isso deixa eu mudar aqui os golpeadores né? não vai fazer muita diferença os golpeadores mas tá aqui né? eu vou começar primeiro com a Ivy pra fazer uma demonstração né? aqui ele tá falando aqui ó ele tá o elemento dessa fase é vermelho né? a penalidade é só aplicada a todos os membros da equipe e com muitos andores que não seja muito vermelho ou seja nesse caso dá até pra usar o Yori normalmente aqui que vai tá tudo ok Yori e a e a Sara né? mas nesse caso eu vou fazer a demonstração de como você pode passar esse evento aqui essa dungeon rápido sem sofrer bora lá vamos pegar aqui meu controle acho que eu tenho que ativar né? o controle acabei não ativando vamos ver rapidinho coisa de segundos beleza? o lance é com a Ivy sempre venha no canto da tela e usa o ataque não tenta atingir os inimigos vem pro canto da tela usa o ataque corre ó corte deles e usa o ataque é a melhor maneira de você conseguir passar o Hell Dungeon sem contar com ninguém né? se você acertar o inimigo você vai morrer certo? todo mundo sabe disso faz isso aqui ó beleza? morreu todo mundo agora eu vou trocar pro Iori Iori é a mesma coisa usa a corrida dele o pessoal morre espera o cooldown ó né? evita os inimigos faz de novo e beleza ó ó como é fácil isso assim é muito fácil cara dá pra gente fazer o negócio todinho tranquilamente né? dá pra ter mais um ainda beleza beleza consegui fazer mesmo tomando daninha ali ok agora chegamos ao inimigo o Chaves é a mesma coisa não precisa engajar o combate com eles basta utilizar o ataque né? aqui eu uso os dois né? eu uso o Iori e a Ivy aí aumenta a velocidade de drenagem da vida do cara totalmente ó e é isso acabou resolvido esse é o segredo pra encerrar essa dungeon antes do tempo limite se você tiver a Ivy ou o Iori vocês conseguem fazer isso tranquilamente é claro que no caso que você só tiver apenas um deles um supor você não tem o Iori mas tem só a Ivy aí você vai ter que saber controlar o tempo dela porque ela só pode ficar 60 segundos no cenário então você vai ter que fazer algumas umas coisinhas aí vou mostrar por exemplo aqui é fácil aqui é é luta direta dá pra você fazer com um personagem só nesse estágio aqui né? só fica repetindo a estratégia que você pode ver ali rapidão você já ativa o boss do negócio pronto ativou ainda tem 41 segundos é tempo mais que suficiente né? faz o negócio fica evitando ele toma cuidado com alguns dos ataques né? usa de novo aumentar o tempo ali ó o cara nem vem atrás fácil né? agora eu vou mostrar em caso você tenha apenas um desses personagens né? vamos ver aqui em caso tem apenas um deles como é que a gente faz? a gente vai ter que fingir aqui numa situação hipoteticamente que eu não tenha o Iori vamos fingir né? a forma de você fazer com a Ivy sozinha é simples né? caso você não tenha dos dois personagens né? você vai ter que usar a habilidade de despertar dela né? não vai ser a habilidade de core mas é a habilidade de despertar despertar falei até errada ali né? então nesse caso aqui ó vou usar o despertar dela eu posso fazer o negócio recuperar em segundos né? como vocês podem ver opa ó questão de segundos né? passou é que vem aqui também de novo ó fiz ó acabou né? o cooldown do negócio dela aqui né? mas eu ainda tenho 30 segundos e o negócio ali tá pedindo mais 40 né? então como é que eu posso fazer? eu troco passar né? vai dar 15 segundos e eu fico correndo feito um idiota aqui até dar o tempo de cooldown ali do da Ivy né? que vai dar também o tempo de cooldown do 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 despertar dela é um método que você pode fazer também vamos usar o Iori aqui também né? vamos dar uma corridinha aqui com o Iori um pouco pra lá né? esquiva defende faz o que você puder aí você volta pra Ivy ó tem 11 segundos ainda né? então eu devia ter esperado um pouco mais com o Iori 5 segundos parará pará meu Deus se bem que se você tiver meu Deus do céu se você tiver duas cartas de de cooldown ali cara dá pra fazer de boa né? então essa é uma ideia né? caso você não tenha dois personagens pra poder matar os inimigos no estágio você pode usar né? o modo despertar acabou o tempo dela né? tem que usar o Iori agora meu Deus do céu vou dar o despertar do Iori aí o Iori é a mesma coisa fica usando a habilidade aqui ó pra você aumentar o dano olha como tá morrendo agora tem que esperar pulou de novo vou usar o Shunei aqui pra dar mais dano elemental e essa é a ideia né? essa é a ideia esse é o principal princípio pra vencer esse negócio aqui sem ter todos os personagens evoluídos no 70 não precisa atacar com nenhum dos dois no 70 acho que no despertar 3 já é mais que o suficiente especialmente se você colocar algumas pedras que aumentam danos elementais né? vamos agora prosseguir aqui né? esses estágios onde você tem que matar os inimigos pra chegar ao chefe eles são mais fáceis apenas com o Iori e com a Ivi você consegue chegar rapidinho nos boss vamos supor que você não tenha Ivi e tenha apenas o Iori a ideia é a mesma eu uso aqui o negócio eles vão morrer queimados né? olha aí de novo aqui de novo ó você vê que o Iori até demora um pouco mais acho que a Ivi mata mais rápido né? é perfeito ó chegamos o chefe agora por que que eu não recomendo usar a primeira skill do Iori? por causa disso daqui ó vamos fazer o teste aqui ó corre pra cá ó carreguei no máximo soltei ó o poder vai atrás ó esse é o perigo matou serviu mas é perigoso o ataque dele vai atrás do inimigo então né? se você não tiver um controle perfeito da skill você morre né? então não é recomendável usar essa skill eu recomendo sempre utilizar a a a corrida dele o Kototsuki né? que é mais seguro mais safe tem como você evitar causar um dano por engano e morrer passou aqui matar os caras aqui e vamos fazer ó finalizar esse andar todo aqui ó acho que vai dar um tempo bom de vídeo tá certo que eu vou ter que fazer uns cortes que eu fiz umas burradinhas ali mas nada aí mais aqui ó olha o dano que eu fiz eu fiz errado ó tomei um baita de um dano aqui e ela não queiu por sorte né? dá até 7 mil de vida ali mas tá viva tá safe volta pro Iori vou repetir a estratégia aqui ó repetir a estratégia é bom eu não sei se tem outros personagens né? infelizmente eu só vi com esses dois aqui mas eu creio que se tiver outros personagens que causam dano massivo com o negócio elemental acho que seja possível também né? como eu esquipei muitos personagens né? pra economizar rubis pra colaborações então eu não tenho ideia né? se tem outros mas eu vou procurar me informar obviamente né? mas aqui né? são métodos que podem ser usados pra finalizar o dano olha ó Ash Crimson não deu nem pro começo e morreu mas vamos finalizar esse andar aqui pra vocês verem quais são as recompensas né? que dão cada andar né? e é aquela coisa né? é bom pegar isso aqui porque a gente vai pegar além de pegar as cápsulas que são importantes pra evolução a gente vai pegar alguns tickets e também rubis né? então é importante fazer essa dungeon o mais rápido possível antes dela ser removida do jogo matar aqui passou, passou, passou passar aqui beleza é... tá nossa senhora ok olha como morre rápido o chefe cara cara eles lançaram essa personagem aqui pra ajudar no Hell Dungeon eu tenho certeza eu tenho certeza e com isso nós completamos o patamar 62 aqui né? ganhou um negocinho de memória FES ali né? e a gente ganha aqui um ticket né? e obviamente umas 10 cápsulas aqui não são um prêmio tão importante tão interessante assim né? dadas as circunstâncias do jogo atual mas se levarmos em consideração que isso aqui vai ajudar muita gente cara então é importantíssimo a gente concluir esse evento antes da sua remoção por que que eu falo que é importante? ah a gente não sabe o que que eles vão inventar pra trazer mais cápsulas pra gente vai que eles trazem um negócio que é muito difícil né? que eles estão fazendo isso né? como aconteceu no Aegis aí né? que eles nerfaram os personagens SSBS porque tava muito fácil de você conseguir todas as recompensas então como a gente não sabe qual vai ser o próximo dungeon que irá substituir o Hell Dungeon então é melhor já completar isso daqui né? até os dias e ficar dando um botãozinho de skip ali pra pegar o maior número de cápsulas possíveis né? eu tenho a sensação de que eles vão tentar fazer algo mais difícil né? porque é óbvio né? eles tem que fazer o pessoal se esforçar pra puxar os personagens né? eu duvido que eles vão fazer uma dungeon mais fácil eu duvido né? infelizmente chegou numa numa época do qual faz que eu que eu tô muito acreditando na dificuldade que na facilidade mas então é isso pessoal então essa é a minha dica né? pra encerrar o Hell Dungeon ó faltam apenas alguns andares pra eu completar o meu eu vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível né? recomendo vocês também pegarem e jogarem isso aqui eu sei que pode ser demorado eu sei que pode ser entedioso mas é importante garantir que todas essas cápsulas estejam com você pra poder facilitar também a evolução dos seus personagens beleza? então essa é a ideia do vídeo espero que vocês tenham gostado deixa um like aí se inscreva no canal deixa um comentário também dizendo o que vocês estão achando né? e se vocês sabem quais são outros personagens que possuem as mesmas qualidades da Ivy e do Yori deixa aí nos comentários pra ajudar nós também né? caso a pessoa não tenha nem a Ivy nem o Yori né? mas ela tem outro personagem que também pode influenciar na conclusão desse negócio aqui né? então deixa aí também nos comentários é importante pra todos nós beleza? e é claro ativa o sininho pra mais vídeos de The Crypto Fighters All Star e também de outros Bob Islands que eu jogo beleza? então nos vemos até a próxima falou